Nossa, bom, pessoal, estou chegando aqui então do Parque Municipal. Hoje é dia de mais uma gravação do Super Pump para vocês. Antes de a gente iniciar o programa, quero estar agradecendo todo mundo lá do Twitter, do Orkut, Facebook, por estar lá acessando os nossos vídeos, acessando o nosso site www.tv.com.br. Eu falei para vocês aí de casa que tem gente que não bota fé muito aqui em Belo Horizonte no nosso programa, mas tem outras pessoas que dão valor. A gente está passando lá em Portugal, Espanha, Suécia, Equador, Estados Unidos. Olha, a gente está ficando aí muito chique, viu? Quero agradecer também todo mundo do fã clube Rebeldes, do blog do Rebeldes, que pegou, postou o nosso vídeo da entrevista com o Christian Chaves, colocaram lá. Gente, a gente está ficando famosa demais e muito conhecido, viu? Então, um beijo para todos vocês. Bom, o programa hoje então é em homenagem ao São João. E eu não poderia então deixar de apresentar o programa para vocês. Bom, eu acho que eu não estou no lugar certo, né? Porque afinal de contas, quem apresenta o programa de hoje, não sou eu, é a Chihá de Vente. Então, é hora de vinheta, começa então o Super Pump the Pump. Eu vou lá me transformar em Chihá de Vente e daqui a pouco eu volto para vocês. Até mais. Bom, agora eu acho que já estou preparada já para apresentar para vocês o programa, já estou caracterizada. Afinal de contas, o nosso Super Pump the Pump de hoje é especial férias. Especial então São João. Eu quero agradecer então, antes de começar o nosso programa, a Encanto Fantasias. Olha, gostou? Eles estão me vestindo. Eu quero mandar um beijão então para a Natália, para a Marlene. Olha, um beijo para vocês. E se você quer alugar, você quer fazer uma fantasia que às vezes você estava na cabeça ou criou, ela faz para você também. Ou você também quer comprar, alugar uma fantasia da Encanto Fantasias, é muito fácil. www.encantofantasias.net A Marlene deixando a Chihá cada dia mais bonita para estar apresentando um programa de qualidade para vocês aí, tá? O Super Pump the Pump. Bom, na época da colonização do Brasil, após o ano de 1500, os portugueses introduziram em nosso país muitas características da cultura europeia, como as festas juninas. Mas o surgimento dessas festas, gente, foi no período pré-gregoriano, como a festa pagã, em comemoração à fertilidade da terra, as boas colheitas, na época em que denominaram de solístico de verão. Essas comemorações também aconteciam no dia 24 de junho, que para nós aqui é o dia de São João. E o Chihá, gente, fui dar uma olhadinha lá na Igreja São José, lá também eles estão comemorando as festas juninas, né, a festa junina. E eu fui fazer uma entrevista com eles, perguntando o que é o significado da festa também lá para os católicos. Olhem só. Olá pessoal do Super Pump the Pump, estou aqui na Igreja São José, está rolando aqui barraquinhas e daqui a pouco deve ter possivelmente uma quadrilha para o pessoal aqui da Igreja também poder curtir o São João aqui no pátio da Igreja São José. Bom, gente, as comidas típicas da festa tornaram-se presentes em razão das boas colheitas na safra de milho. Com esse cereal são desenvolvidas várias receitas, como bolos, caldos, pamonhas, bolinhos frios, curral, pipoca, milho cozido, canjica, entre outros. Bom, está aqui rolando então as meninas nas nossas barraquinhas. Eu quero perguntar para elas um pouquinho qual é o significado do São João para elas e o que elas estão arrumando aqui para a gente. Opa, tudo bem? Opa, deixa eu dar um beijinho aqui? Ó, como dá? Muito prazer, meu nome é Chiraz de Vêncio, estou falando aqui do Super Pump The Pump e hoje a gente está fazendo uma matéria a respeito do São João, da festa de São João. O que significa essa festa para vocês? Quem vai falar para mim? Qual é o nome primeiro? O meu é Joana Borges Miranda. Joana Borges Miranda. Eponina de Castro Veloso. Eponina de Castro Veloso. Qual é o significado do São João para vocês, menino? São João é um santo muito bom, porque ele, além de trazer alegria para a gente, ele traz muita coisa boa. Eu tenho um filho que nasceu no dia de São João, então eu acho que São João é uma benção para todas as pessoas. Basta você ver aqui a alegria que está aqui. Você vê o brilho da fé nos olhos dela. Qual é o significado da festa para vocês? Eu sei que vocês montam barraquinhas, qual que é? Eu sei que é uma alegria muito grande, que eu estou vendo a fé estampada no rosto. Como é que é participar da festa de São João? Olha, aqui na igreja São José, nós temos sempre eventos desse estilo. Então a gente faz festa de São José, fazemos festa de São João. O São João é porque é alegria, a gente tem que comemorar, né? Eu estava reparando que no dia 13, também é o dia de Santo Antônio, no dia 24, dia de São João e no dia 29 de São Pedro. Ó! São Pedro e São Paulo. Na barraquinha de vocês, quem vai visitar, quem vem na igreja, o que vai apreciar aqui na barraquinha de vocês? Aqui na nossa barraca vai apreciar doces finos feitos em casa, vai apreciar um quentão de primeira linha. Me mostra aqui qual que são os doces. Deixa eu virar para o lado de cá. Vamos para o lado de cá, vamos mostrar aqui a especiaria que as meninas estão oferecendo. O brigadeiro. Temos cocadinha, beijinho de coco, temos aqui canudinho, temos paleta italiana. Paleta italiana, do lado de cá, vamos mostrar. Olha as especiarias que vocês não podem deixar de experimentar na festa de São João. Cocada, é... Cocada. Cocada moreninha, cocadinha branca, cocada média. Temos aqui arroz doce, temos doce de leite aqui. Estou vendo que ali tem bolo, tem broa. Bolo, tem broa, tem leite, tem pamonha de milho verde. Então o pessoal que vier na igreja de São José não vai deixar de ter iguaria. Não, não está bem ali. Não, aqui minha filha, aqui é festa da alegria, aqui nós participamos só coisa boa para as pessoas, emitimos alegria. Aqui nós estamos... E viva São João. Viva São João. Muito bem. Nós queremos fazer um apelo aqui... Por favor, vamos lá. Queremos fazer um apelo aqui para os vereadores, para lá com esse negócio de ficar querendo tirar o estacionamento aqui da igreja de São José, porque nós estamos no ano das eleições. Então eles têm que saber que isso aqui é para obra social. Então eles têm que fazer tudo para não tirar esse estacionamento aqui, porque é desse estacionamento que os pobres daqui vivem. Pois é, gente, olha, vamos respeitar, né? Esse apelo eu faço em meu nome, porque nós estamos tendo muita dificuldade de encontrar com o prefeito de Belo Horizonte e estamos com muita dificuldade também para ter coro na prefeitura, porque os vereadores lá não vão para ter coro. Que é uma vergonha, né? Vamos dar uma força, né? Vamos apoiar também esses projetos tão bonitos aqui. Muito obrigado, viu? De coração pela entrevista. Ótima festa de São João para a história. A história é muito simpática. E eu adorei ver as, viu? Muito obrigada. Gracinha. E é isso aí, gente. A gente mostrando para vocês aqui. Nós estamos em frente à igreja de São José. Olha, o pessoal aqui tudo apreciando a comida típica de uma festa tão bonita que é a festa de São João. O Parque Municipal é tão legal porque a gente surpreende. Hoje, lógico, um dia familiar, as mães saindo com seus filhos aqui. Mas olha aqui, gente. Está acontecendo aqui um teatro de rua com um monte de palhacinho. Parece que chama Fanfalhaçada o nome da peça. Vamos chegar um pouquinho mais perto lá para a gente poder mostrar. e tentar ver se a gente consegue pegar uma matéria com eles para a gente poder ver com eles a respeito também da festa de São João e como é que é também fazer um pouquinho de teatro de rua. E aí E aí E aí Bom pessoal aí do Super Pump The Pump A gente estava fazendo aquela matéria gostosa Falando a respeito da festa de São João Gente eu fiquei muito feliz E tive que seguir esse grupo maravilhoso Os palhacinhos hiper alegres Que é o Fan Falhaça Acertei? Aê gente É bom demais Olha eu adorei o espetáculo Eles são hiper carismáticos e carismáticas Demais eu adorei Tem ritmo E agora eu quero saber um pouquinho deles Mas antes eu quero saber o nome dos personagens Vamos saber dessa gracinha aqui Vamos lá O nome da personagem Pururuca seu dispor Seja como for De manhã, de tarde, de noite Não vai do gado não Porque eu estou muito cansado Adoro a Pururuca Eu mandei um tanto beijinho para essa daqui Qual é o nome? É Serpentina Adoro Pururuca Serpentina Esse tem o ritmo que eu vi ele dançando assim Adoro Qual é o nome? Tururu Só na emoção Adoro E o nome desse simpático aqui? Meu nome é Bonachinha Será que eu sou meio tímido? Eu não posso falar muito não Porque senão minha mãe vai me ver na televisão Aí eu vou ficar tímido aí Eu não posso falar muito não Tá Que gracinha Vamos ver o nome da nossa queridinha amiga? Biju Biju? É Que gracinha simpática Dessa nossa querida Como é que chama esse instrumento? Caixa A caixa Vamos lá Como é que é o nome da caixa? Da tocadora da caixa Agora o meu é Overlock Overlock Desse simpático todo meu Gracinha Nome desse simpático aqui? Esse simpático que vos fala? Chama Tchano Tchano Desse menininho aqui? Cauã Cauã Gracinha E o nome de palhaçinha? Giraflores Giraflores Da nossa Como é que me ensina esse instrumento? Como é que chama? O prato? Qual que é o nome da nossa Tocadora de prato? Pratista Pratista? É É PF PF Ela é muito Adoro Meu nome é Maisena Maisena E o nome da nossa querida aqui? Figurinha Adoro Figurinha Gente Eu tava vendo aqui Eles fizeram um espetáculo lá Trazeram Trouxeram um monte de gente Pra assistir Um espetáculo maravilhoso Que tá acontecendo agora Como é que deu o nome Funfalhaça? Qual que foi a ideia? Quem que vai falar pra gente? Vamos lá Deixa eu ficar aqui do ladinho O nosso amiguinho aqui também Olha a fanfalhaça surgiu bem aqui no parque municipal Já vai fazer três anos que a gente tá tocando E nós começamos a tocar a partir de um colega que veio aqui e ele é professor de fanfarra Então nós começamos a tocar fanfarra E somos palhaços e palhaças Então veio essa união Fanfarra com palhaço e palhaça Deu isso? Fan-fa-lhaça Foi um clique Foi um clique Assim que deu Uma palavra que já pegou Que já entrou até no dicionário Aurelio Que lixo Aí É Gracinha Se você procurar na página 3975, no inciso 3 e no parágrafo 7, você vai ver lá com FANFALH, CEDILHA A, FANFALHAÇA. A única fanfarra de palhaços, audiovisual e tridimensional. Proa tarde, né? Adoro. Deixa eu te falar, ainda não tem quanto tempo então o grupo junto? Vai fazer três anos. Três anos. Parabéns. Olha, eu particularmente, é a primeira vez que eu vejo teatro de rua e eu apaixonei. É tanto que eu falei, vamos seguir porque eu quero fazer uma matéria com vocês, porque é muito bonito, viu? Parabéns. Pessoal aí que tá assistindo a gente no Super Pump the Pump, como é que faz? Tem algum site pra conhecer o trabalho de vocês? Pra chamar pras escolas? Como é que é? Tem. Nós temos um blog que é FANFALHACA, né? Que é FANFALHACA. Tem um sem cedilha. Eu sei o seu cedilha, fanfalhaca.blogspot.com.br Eu vou entrar, você vai entrar? Gente, obrigada. Eu conversei com o FanFALHACA antes de eu ir embora. Eu quero que vocês dançam mais um pouquinho aqui pra gente, né? Um beijo, a gente abençoe vocês, gente. Trabalho maravilhoso. Valeu. Obrigado. Tá bem. E aí, ó, vamos lá. Dança aí pra gente um pouquinho, ó. Mais um pouquinho de FanFALHACA aqui no Super Pump. Vai lá. Pra finalizar. Então vai, vai, vai. Então, baixo do ar, baixo do ar, tá bom? 3, 4, 1... Fã Falhaça, gente, muito obrigada, viu? Valeu! Super Pump the Pump aqui no Parque Municipal, entrevistando, gente, esses palhacinhos que eu amei. Até mais! Muito bem, olha, Super Pump the Pump tão diferente, a gente fez a entrevista com o Fã Falhaça, um grupo maravilhoso que tá animando aqui o Parque Municipal, a nossa matéria aqui de São João. Já fizemos, então, entrevista lá na Igreja São José, mostrando, então, que o nosso São João tá muito animado. Olha, eu quero agradecer, então, mais uma vez a Natália e a Marlene da Encanto Fantasias. Quer alugar uma fantasia? Quer ficar bonita como eu? Olha! Com roupas maravilhosas, www.encantofantasias.net Bom, gente, mais um Super Pump gravado pra vocês. Eu quero agradecer a todo mundo do Twitter, do Okut, do Facebook. E lembrando pra vocês que a Mundo GTV só é sucesso graças a todos vocês. Bom, eu, Chirraço, fico por aqui, ó. Não achei nenhum papo a dançar comigo uma musiquinha de São João. Mas é isso aí, gente. Um beijo no coração e até o próximo Super Pump the Pump. Tchau! Música